Música Olá, está no ar o Horizonte Notícia informa. Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia, o IMET, a tendência é que entre quarta-feira e a próxima sexta-feira, Belo Horizonte registre a maior temperatura de sua história, superando, inclusive, o recorde obtido no último sábado, quando os termômetros na capital mineira bateram 37,8 graus. Segundo os meteorologistas, após um alívio nos últimos dias, quando chegou a ser registrada uma leve chuva, principalmente na região da Pampulha, a tendência é que a temperatura se eleve a partir desta quarta-feira, quando os termômetros podem ultrapassar facilmente os 37 graus. Até sexta-feira, há grande possibilidade dos termômetros registrarem a maior temperatura da história da capital mineira, superando os 37,7 graus do último sábado, o maior desde 1910, quando começaram as anotações. Para o Horizonte Notícia, informa a repórter Paula Zeredo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho